Música 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 Ah, eu não gosto dessa parte Aperta ali a cara boa Música Ai Esqueci que não da Acabou o tempo Música Música Caralho совершенно Música 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 10 segundos de contato. Tudo colocado. Está chegando. Boa localizada pelos inimigos. Nova gravação ativa. Empate. Caralho que susto, mano. Minhas câmeras estão mostrando literalmente quase todos os lados de entrada para nós. Valeu. Não marca de vermelho com minhas câmeras, por favor. Só mostra a copinha amarela. Entrou aqui, finca ou lá, eu não sei. Finca, finca. Está mirando aqui. Filha da puta, como ele me derrubou, mano. Nossa, mano, esse fuse. Caralho, ele tem mó visão minha. Caralho. Trocando o carregador. Mano, o cara que estava marcando a porra da Ali. Ó a... Ah, velho, eu ia atacar a C4 lá em cima. O Lion estava aqui, ó. No 2. Nossa, tem um monte dentro. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Ele está na esquerda. E vai dar de cara? Tem um em cima de tu. Tem um em cima de tu. Ele está no bombear, plantando pelo jeito. Ele está perto da porta. Não, não. Está mirando, mirando porta. Mirando porta. Vai dar... Não. Tá aqui, veio aqui, tá mirando aqui. É, tá mirando o porto agora. É, ele vai ficar marcando ali. Ele foi atrás, não tem mais... Ele tá no ar. Ele tá na frente da bomba ar. Tá no... Dentro do bombe. Tá dentro do bombe ar. Então mais ou menos por aqui, eu não sei. Não tem localização certa dele. Mas ele tá dentro do bombe. Vara, vara. Tá ali no canto, do lado do corpo. Ele mira de volta. A Ivar não dá tempo, tá ligado? É, então. 60 segundos. Não, 7 segundos. Os aliados destruíram o ativador. Sucesso nos aliados na missão. Nossa, a unha toda zoada. Na parede do banheiro. Banheiro. Ah, um banheiro. Uh! Dock. Ah, tá. A rola. Ah, porra. Spawn kill? Uhum. Onde? Tá ali, ó. Já foi 3. Não sei onde tá os outros 2. Dentro do bombe não tá. Pronto. Ah, vai que eu buguei o jogo. Tô vendo, Ana. Tô procurando o cara. Posso entrar? Ah, pode. Olhando a trilha do sofá. A trilha do sofá não tem nada. Pode entrar. Rotação, viu? Rotação pra mim. Ó, vem aqui, ó. Tem a entrada que você vê por detrás. Sim, sim, então. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Engaixado. Eu vou ficar dronando a partida inteira. Tô apalantando. Achei. Valk. Aqui, ó. O Valk tá indo por aqui, ó. Boa. Boa. Enimigos eliminados. Missão aliada bem suscetida. Ó, e fiz bem dronando, andando esse pote. É, eu fiz. Só vou fazer isso, eu ganho de hoje. Ha. O Valk tá indo por aqui.